O lance do Nocivo é, ele tem esse jeito dele de criticar, de ser um pouco fechado em algumas ideias Mas a gente é muito amigo, que é o que eu estava falando para ele no carro Então desde antes que o rap vivia um outro momento Ele trabalhava, ele é um grande artista, faz grafite, fazia grafite comercial, banner, tatuagem Ele trampava com isso, era um autônomo Eu admirava muito ele, porque ele era daquele jeito todo, tatuado, cuidava das duas filhas Era ele por ele, pelo talento dele, eu sempre achei ele muito massa por conta disso E as vezes ele arrumava uns bicos, fazia a fachada do supermercado O contorno, deixava eu pintando, falava, agora só pinta dentro E ele ia fazer outro trampo E eu morria de medo, na escada lá no alto do mercado Demorava um ano, o que ele fazia rapidinho, eu ficava um tempão lá E ele falava, e aí mano, e você não pensa em arrumar um trampo e não sei o que E lá, eu falava, puta mano, eu quero ser um rapper, saca? Numa fase que não tinha tanta perspectiva desse tipo, assim Falava, eu quero ser do rap, ganhar dinheiro com o rap e ser famoso fazendo rap Então quando eu assinei com o Bonadio, quando eu gravei com o NX Zero Quando ele me trombou, ele falou assim, aí, lembra até hoje Que você falou que iria viver do bagulho Você nunca foi hipócrita Nunca ficou falando que não tá pelo bagulho por dinheiro também E profissionalmente E quando eu te vejo fazendo isso, eu vejo que você tá galgando o negócio que você procurou Então ele sempre demonstrou respeito, por mais que ele tenha esse lado crítico dele Da minha parte, como ele conhecia de uma caminhada Ele me dava um axé, assim, de falar Caramba, você falou mesmo que queria viver do bagulho e hoje você tá aí Apesar que não deu certo, né, o lance com a gravadora Mas era o corre, né, as escolhas que a gente faz Agora aparecendo ali É